O que é que podemos fazer para controlar a distância do veículo que segue atrás de nós? Quando sentir um veículo mesmo colado atrás de si, não o assuste, não trave nem seja mal empocado. Aumente a distância ao veículo à sua frente para evitar travagens inesperadas. Assim, reduzirá o risco de um embate pela traseira. E se a ultrapassagem for possível e permitida, encosto o mais possível à direita e deixo-o ultrapassar. Boa viagem e até para a semana! Boa viagem e até para a semana! Boa viagem e até para a semana!